Deve estar um pouquinho escuro aí pra vocês, né? Mas é porque eu estou gravando aqui no banheiro e queimou uma lâmpada. Ela demora pra dar uma boa clareada, tem que deixar acesa. Eu vim aqui só pra dar uma explicação pra vocês, uma observação, tá? Estamos vendendo o nosso som, então eu limpei ele, tá? Deixei ele bem limpinho pra tirar foto e colocar lá no grupo do meu Facebook, porque eu estou vendendo, tá? E vocês vão me perguntar por que que eu estou vendendo o som. Bom, domingo, às 3 horas da tarde, teve uma briga. Infelizmente teve uma briga, gente. Eu parei pra pensar, a briga foi muito engraçada, mas enfim, né? Não foi nada assim, tipo, de agressão nem nada do tipo. Ó como já está começando a clarear, viu? Estão notando? É, teve uma briga entre a gente que mora aqui, né? Na nossa casa aqui, eu, o Marcelo, no domingo, às 3 horas da tarde, não era nem noite. Os vizinhos reclamaram por causa do som, gente. Olha, não pode nem ouvir som mais. Enfim, aí incomoda as pessoas, né? Aí a gente resolveu vender o som. E, enfim, gente, se você mora aqui em Itaputiniga e quiser comprar o nosso som, gente, ele está super conservado, ele toca bem alto, tá? E é isso. Bora para o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Hoje, como é vlog, vai ter barulho de cachorro, cachorro latino, gato miando, Alice fazendo barulho, vai ter um monte de barulho. Enfim, hoje eu vou gravar para vocês um vlog e tal. Hoje eu vou fazer uma faxina em casa. Já faz um tempinho que eu não gravo para vocês faxina, né? Hoje eu vou gravar. Hoje é quarta? Quarta-feira, quinta-feira? Não sei. Estou perdida. Aí hoje eu vou gravar para vocês, tá? Eu preciso muito fazer minhas unhas, mas eu não sei quando eu vou fazer. Talvez eu faça hoje, só que mais tarde. E ter que editar vídeo, hein? Esse vídeo e outro que eu gravei para o Instagram. Enfim. Espero que vocês gostem de passar esse dia comigo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.